Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de escadona Hoje a gente vai usar aqui um sábio de luz e armas de laser Por quê? Porque a gente tem que controlar que é a vida de um amigo nosso Que na última escadona falou que se encontrava na Gozolândia Entendeu? Os nossos inscritos, muito perspicais e informados Foram pesquisar o que era Gozolândia, que o pai do Inê tanto falava E descobrimos que viver sem preocupação nenhuma Viver pensando na morte da bezerra, viver sem se preocupar com gastos Ficar jogando o dia inteiro, basicamente isso Então todos nós vivemos na Gozolândia, como o pai do Inê falava O que tem a ver o que, né? O que tem a ver o que? Não, pensei que tem a ver que você vai me controlar, como assim? Por quê? Por quê? Eu tenho a força Ah, os dois? Os dois? Assim mesmo? Covardia mesmo? Não, não Vem, vem um de cada, vem, vem cá, vem Ah, você atira? Eu atiro Eu atiro Seu Gozolândia Tá, vamos começar esse negócio aqui logo 3, 2, 1 e... Fui! Eu só queria entender uma coisa sobre esse negócio da Gozolândia Eu só queria entender uma coisa, Sainé Por que você rir? O moleque vai ter um treco de novo É que não dá, mano Outra vez eu quebrei o pé da minha cadeira Vocês falam disso É? Você não percebeu não que eu caí no chão no outro vídeo? O pé da cadeira foi embora Eu tive que montar de novo Sai, demônio! Ué, o que você quer entender da Gozolândia? Eu falei Pode falar Eu não quero entender da Gozolândia Eu quero entender por que seu pai falava isso de você Você ficava o dia em dia jogando sem fazer nada? É isso mesmo? Não, é que tipo Ele via eu gravando Ah Aí pra ele eu tava na Gozolândia Ah, então a minha família também pensava que eu tava na Gozolândia Porque eles enchiam meu saco Falaram Sai, sai disso Vai ser esse enunciado Tá virando nóia Fico o dia inteiro nisso aí Tá fazendo o que? Tá editando? O que editando? Vai fazer alguma coisa? Vai sair na rua? Vai jogar um futebol? E nesse joga futebol? Você já jogou futebol? Ah, eu jogava? Não, não, não Isso aí é difícil de acreditar por que? Ô, João A última vez Eu jogo mal pra caramba Não, a última vez que os caras chamou o Inê pra jogar futebol Sabe o que ele fez? Se maquiou É Foi eu passar maquiagem Foi eu passar maquiagem Isso aí Isso aí ninguém conta Isso aí Mas é verdade Então eu acho muito estranho Não, não foi passar maquiagem não É só porque eu fui de camisa branca Ah? Ahn? Não, é só A única coisa que eu tinha colocado foi uma camisa branca Nananina não Oi Minê não me Minê Foi a camisa branca Não me Minê você tá desconversando Ai, negou, você não fez outro ótimo com sua mãe É Ela não atendeu, velho Acredita Será que ela sabia? Que mãe que não atende o filho no dia das noites Não, não, ela falou comigo Eu cursei com ela Mas tipo, depois quando foi o horário de ligar pra fazer o negócio ela não atendeu Ah, você devia ter ligado de primeira mão pra ela Não, não, eu conversei com ela Tipo, eu evitei falar com ela ligando Eu só conversei com ela Oh, que merda Eu conversei só com ela por voz Tipo, audiozinho Aí quando eu fui ligar ela não atendeu Aí passou umas duas horas Passou umas duas horas ela voltou Eu acho que ela deve ter saído pra chapar mesmo Pra o que? Pra chapar O que é chapar? Dia das mães Minha mãe, ué Minha mãe saiu pra chapar Chapar? É que você diz que é bebê? É Sua mãe é cachaceira então? Além de doida é cachaceira? Não, tá louco, cachaceira não Digo chapar Não falei que ela bebe o dia inteiro? Não, o Edu, é desgosto do filho que ela tem Ah, entendi, ela vai lá beber pra ter seus problemas Oh, claro Eu entendo, eu entendo Eu te entendo perfeitamente A mãe do Portuga fala a mesma coisa dele Do João, do João tá prestes Relaxa, João O que? Ela tem desgosto Eu mesmo, João, você também? O que que eu tô fazendo de errado? Não, eu vou roubar a mãe dele pra mim, o Edu Por quê? Mãe dele é uma gracinha, velho Ela faz tudo pra ele O quê? Ela faz tudo pra ele Faz tudo Oh, um dia eu tava conversando com ele Daqui a pouco chegou lá no quarto Ai, você quer pipoquinha, filho? Não, não Trouxe uma pipoca Fez uma pipoca pro menino e tal Inês, você tá mentindo Tá mentindo sim Porque quem fez o negócio foi eu O que que eu ainda tenho? O que eu tenho? Um sapo de luz Não, você não morreu Tá mentirando, né? Você pensa que eu não pensei nisso? Pensa que eu não pensei nisso também, não? Quem ia atirar no outro? Ainda bem que o Joey tá no frente Peraí, por que você não morre? Peraí, o que acontece? Coado, coado a tua armadura Você não morre, ó lá Não, ele comeu alguma coisa, Inês Ó lá Então, né? Então, né? Agora eu comi um negócio aqui Eu comi a maçã aqui, ó Comei um monte de maçã Ah, mas eu caí sozinho Quando eu comi, eu não quero... Oi, Inês, qual é o seu problema? Eu sou, mano, eu tenho um problema Minha vida é um problema Eu sou um problema Eu acho que sua mãe... Eu vou falar aqui nisso A sua mãe chapou muito Na hora de fazer o C Não é possível Acho que eu chapou mesmo, coitada Não, aí minha mãe não é assim não, tá bem? O pessoal daqui a pouco vai pensar Que minha mãe é uma alcoólatra Ué, você fala pro meu seu... Aí daqui a pouco começa... Aí daqui a pouco começa a associar Aí vira todo mundo Ah? Não, daqui a pouco começa a associar Vira todo mundo alcoólatra Aí meu pai também Traficante alcoólatra Aí eu, todo mundo A família inteira Você que fala, você que fala Você que fala pra nós? Não duvido nada É você, quem fala essas coisas pra gente é você Ninguém nunca chegou e falou Arne, seu pai é doido É doido? Não, você chegou e falou agora Eu tô usando um termo doido aqui Pra não ficar muito feio pra você, né? Meu pai é da Gozolândia? Seu pai é doido Ah, mas que merda Jesus Cristo, mano Ah, não consigo passar essa bosta E aí, Ney? Relaxa, Ney Você é doente, né? Eu não sei Ele tá aqui? Não, eu não tô deixando ele sair do spa O que que foi isso? Deixa o amigo sair da Gozolândia Deixa ele sair da Gozolândia Deixa eu sair da Gozolândia Quero me recuperar Inês, me dá um abraço aqui Não, eu não quero Eu caí Eu vou falar pro seu, João? Que o Inês quer dar um abraço ao seu irmão toda hora Não, eu fiquei sabendo disso Sim Ele chega, abraça o Portuga E eu falo assim Portuga, me dá um abraço É, o Inês é carente Portuga me dá um abraço Ontem? Ontem? Você nem tá ligado como aconteceu ontem O Portuga negou o abraço Ele começou a chorar Ah, não Fala a verdade, Ney É, verdade Portuga negou o abraço Comecei a chorar Não aguentei Eu falei que não ia suportar isso Oh, que bonitinha Eu falei mesmo assim Eu falei não Não suporto Você é louco Portuga, me dá um abraço? Mesma coisa que seja, João Daqui a pouco eu pedi um abraço pra você também Ah Você tem alguma tara pela minha família, né? Não, o Inês tem tara por todos os homens Não O Inês, o Inês Eu tenho alguma tara pela minha família Que que tá rindo, Ney? Um dia o cara quer roubar a mãe dele Outro dia era o irmão É, verdade Esse Ney é muito estranho Esse Ney é muito estranho, mano Sério Eu tenho medo de você, Inês É? Aham Cuidado Não confie nesses caras que vão pra Gozolândia Cuidado O cara saiu do Capão pra ir pra Gozolândia Saudades Capão? Nossa Ô, ô, que É, lógico A Gozolândia Já não fica no Capão Você acha que o Capão tem Gozolândia? Ai meu Deus Eu não entendo você, Inês Sério, mano Só piadinhas De Capão O que? Eu não entendo Ah, mas que merda, João Deixa eu jogar um negócio em paz, velho Eu vou até ganhar, porque você tem outro desafio pra fazer Você não queria atenção? Você não queria minha mãe? Então Não 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 É que você não entendo Eu vou infernizar a sua vida, Inês Tá com ciúma Tá com ciúma da mãe dele Tá com ciúma da mãe dele Tá com ciúma, mas é normal de um cara falar isso com outro homem O que? Você não queria minha mãe? Sai Ô, 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 João João, parou Parou, parou, João Parou mesmo, parou mesmo Parou, parou mesmo Eu tô tentando acertar ele Matei Nossa, é escroto, hein, João Ah, ele é escroto pra caramba Ele tem que perder hoje Não Não Para com isso Já sei Já sei até eu confio pra ele O que? Que desafio Já sabe? Vamos fazer ele perder Vamos fazer ele perder O João tá precisando perder, né? É hoje Ele não perdeu, hein Isso, ele morreu Ele morreu Boa, eu segura aqui que você ganha, vai Eu corri sozinho, entendeu? Não Ô, Edu Sai, Edu Você não é legal Não faz Não, João Sabe qual vai ser o seu desafio? Beijar você Não Aí Mas aí todo mundo tá fazendo ultimamente Isso que tá acontecendo Nessa casa aqui O que? Rodado? Tá me confundindo, né? Não, nessa casa aqui tá feio, João Ok Ok O Inê abraçando o Portugal O Inê beijando o Aruan Desculpa que ele tá chorando Ih Ô, Inêzinho Falhou Ah, mano, você é um doente, né? Não é possível não Eu não tô entendendo mais nada nessa casa Sério, meu Você é E você? Falta você Quem você vai beijar? Eu beijar? É Olha lá É mesmo, você vive abraçadinho com o Portuga Eu? Mas tá me confundindo Ele tá com ciúme Tem snap Tem snap Ele tá me confundindo Tem snap, tem snap Eu lembro, tem snap Ah, isso aí é só na câmera Ah, ah, só o quê? Só na câmera Ah, só na câmera Aham Tá bom, eu Longe das câmeras as coisas mudas Ó, João, mais uma preocupação pra você aí, ó Tá falando de eu abraçar teu irmão, o Edu aí vive abraçando ele Por que a preocupação? Não, mas o Edu pode Mas pera aí, o quê? Como assim? Como assim? Como assim? Você tá doido? É, pera aí, por que eu não posso? Não Porque eu não gosto de você, né? Eu já falei Ah Como assim? Porque eu não dei nada Gente É mentira aí, tá, João? É verdade Do teu coração de ouro esse menino aí, ó Nossa, tá me confundindo, Vião Contou, não Eu sou o cara mais ruim dessa casa É você mesmo que abraça portuga todo dia Eu sou o cara mais ruim dessa casa Ah, mas que merda Meu Deus do céu Tá cheio de bicho Não tá de noite também Toda cagada Essa escadona Vamos colocar dia aqui, gente Aí Isso Só reclame, né? É, só reclama Não, não é só reclama É que, pô, é chato, né? Não, ele é um cocô, sério mesmo Não, beleza então, tudo bem Tudo bem mesmo Nossa, você falou com o maior tão de triste Não, tá bom então Não, depois que eu chorar, você não reclama Tá que esse cara? Tá ficanagem Ooooooo Ooooooo Cadê você? João? Eu que? Oi Eu não tô conseguindo sair da Gozolândia Isso, Edu Oi Matando ele, só vai Só vai, tô matando ele Já lá, já tô aqui já, ó Duardinho ganhou É, só vai, ganhou É, moleque Agora eu posso ir Agora eu posso ir É hoje Eu sei voar agora, hein Eu sei voar Eu sei voar, João Bosta Oi Edu Eu morri sozinho Você é porra, hein, João Não, não vou nem interferir no João Sério, mano Não vou nem interferir, hein Nossa Oi? Por que não? Por que não? Nossa, hein, você levou azar Sério Ah, eu não vou levar azar A vida sempre me dá a dessa Olha lá Pode ver, ó Deu sempre, eu sempre tenho azar Olha aí, ó Você desligou a espada, seu besta Olha lá, viu? Ah, não, assim não dá, não Não tem como conviver, não Pera aí, eu tenho um machado aqui, ó Pera aí Tá me zoando, né Edu Ué, fica aí, mano Ele tem TP, ele tem TP Você tem o poder do TP, né Edu? Não Edu, dá TP aqui, me tira daqui, pelo amor de Deus Que filha da alma Tava quebrando com a espada também? Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Jesus 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 O que tá acontecendo aqui? Isso é o poder, né? É a força É a força E ganha dele que a gente vai fazer ele pagar desafio agora Eu tô, eu tô indo Eu tô indo Não Vamos colher um desafio pra ele Vamos colher um desafio pra ele Pô, conseguiu o desafio aí Nossa Vamos fazer assim, vamos fazer um quiz de irmão? Vamos fazer um quiz de irmão? Ele faz com o Portuga Toda vez que... Toda vez que ele errar algum do Portuga Ele tem que lamber o subaco do Portuga Não, não, não Pelo amor de Deus Meu Deus Quero, 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 quero Mega quero Vai, 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 vai Vai, né? Não, não, não Agora que eu ganhei mesmo Agora que eu ganhei mesmo Pera aí Vai, né? Eu tô indo Não, não, não Já se prepara já Lamber o subaco E o Portuga? Faz o que será, hein? O Portuga? Não, quem tem que perder é o João O João tem que acertar tudo O João tem que ser um excelente irmão Ele é o irmão mais novo Ele tem que conhecer muito bem O irmão dele mais velho Ah, eu sei tudo, Portuga Mentira, não sei nada Então, João, ó Se você perder essa e mais duas Seguidas Já era pra você Ah, oi, Tupa Já Vai ter que lamber o subaco do Portuga Não Lamber o subaco do Portuga Com leite condensado Com leite condensado Não, não Com leite condensado Isso, ó Não, não, não Pera aí, porra Por que porra? Porque eu tô no outro Pera aí Aê, moleque Capão Aê, capão, capão Gostei Ô, João Eu acho que você perdeu isso aqui agora, né Se você perder mais duas seguidas Eu vou torcer pra você perder duas seguidas Sério, meu irmão Se você perder mais duas seguidas Você vai ter que fazer o vídeo Lambendo o subaco do Portuga Toda vez que você errar uma pergunta dele E a gente vai só deixar as perguntas, né, Inê? Meu Deus, que nojo, cara Com leite condensado Pra ser gostoso Não, não, não Não, não Não, tem que Porque você tem que lamber e tipo Tipo, apreciar o seu favor Ô, ele tem que lamber o pé também, né Que o pé do Portuga que é... Não, não, não Não, não Vai ver, Inê Relaxa, relaxa Gente, eu vou falar pro... Lama meu amigo Eu vou falar pro Portuga Não depilar o subaco dele Vai ficar tudo melhor, Júlio Vai ficar tudo melhor Você já perdeu, João Não adianta você tentar Ui, cara Tá, eu vou embora agora depois dessa, João Te desejo boa sorte aí Nas escadonas que estão por vir E... E... A gente vai conseguir Fazer você perder E lamber o subaco de Portuga Vambora, né? Vambora, né? Vambora, né? Vamos Vambora Então, tchau